Na oração, encontro calma, na oração, encontro paz. Glorar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Música É o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Música Amém. 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 Amém.